Olá pessoal, tudo bem com vocês, meus amores? Tudo bem, graças a Deus. Então, hoje eu vou estar tomando um colágeno, juntamente com vocês, tá? Um colágeno caseiro, um colágeno feito de pé de frango. Espero que vocês gostem, tá gente? Quem for chegando, curte o vídeo, deixe o like, compartilhe, se inscreva aqui no canal para estar fortalecendo, meus amores. Então, hoje nós vamos tomar um colágeno e vamos tomar aquele delicioso vinhozinho. E eu convido todos para, ó, vir comigo, tá? Olha, deixa eu mostrar para vocês que delícia do meu colágeno, ó, colágeno de pé de frango, tá gente? Olha só, que rico, né? Muito gostoso. E vou estar, né, um abacatinho, né, uma metade de um abacatinho para estar acompanhando aqui o colágeno. Uma delícia. E também, gente, um vinhozinho, né, não vamos deixar ver, né? É um quinta do morgado, bem geladinho, mas não vamos deixar ver o rótulo, né? Olha só a delícia. Convido vocês para vir comigo, me acompanha aqui nesse delicioso caldinho de colágeno, tá gente? O colágeno, gente, ele é muito bom para estar, né, ajudando aí, porque a gente vai ficando, né, de uma certa idade e aí tudo vai ficando neflácido. E o colágeno, né, ele dá aquela sustentação para a pele, tá bom, gente? E também para as cartilagens dos nossos ossos, né? Então, bora para o que interessa, porque eu já estou com pressa de comer, tá, gente? Estou com pressa de comer, ok? Vem comigo. Bora comigo, né, gente? Para vocês me ver aqui, ó, comendo essa delícia. Deixa eu chegar, Gabriel, um pouquinho para trás, senão vocês não me veem direito, né? Então, amores, está dando para vocês me verem, tá? Então, bora lá, eu vou estar servindo aqui, ó, com o barco, que delícia, que delícia. E que delícia, vocês estão servindo? Bora lá tomar um bolinho, né, para abrir o apetite. Hum, com respeito com a taça, né, gente? Com respeito com a taça, né, tem que ter aquele, né, aquele respeitozinho, ó, o dedinho, o dedinho. Pensa no prender. Então, eu já vou até tirar aqui um pedacinho, né, do alacate, para a gente estar colocando aqui junto. E vamos lá, né? Gente, nem pensam o tanto que está gostoso. Vocês deveriam estar aqui comigo para me ajudar a degustar esse delicioso caldinho. Amores, hum, meus amores, gratidão por vocês serem meus amigos, gratidão pelos meus escritos, gratidão pelos meus escritos, gratidão a todos vocês que têm deixado ótimos e ótimos comentários, que só me envaidece e me faz, está trazendo cada vez, né, coisas melhores com o incentivo de vocês aqui, tá bom, gente? A gente, gratidão mesmo. No colágeno, às vezes, a gente acaba achando, assim, alguns pedacinhos de osso, né, do dedinho, do pezinho do prango. Vê de abacatinho? Hum, muito gostoso. Vamos brindar a nossa amizade? Vamos, meus amores? Brinda comigo, meus anjos, ó. Brindando a vocês, tá bom, gente? Por serem os amigos, por ver meus vídeos, por compartilhar, por estar comigo nos bons e nos maus momentos, né, que vocês já faz parte aqui da minha família, jamais consigo ficar sem vocês aqui comigo, tá, meus amores? Vocês, ó, moram no meu coração, sempre, sempre. Muito bom, olha que delícia, que eu vou até pegar o prato, ó. Hum, gente, muito gostoso. Amores, sabe o que é que faltou? Uma pimentinha. Faltou isso. Gente, olha o tamanhozinho desse abacatinho, mas pensa no trem gostoso. O abacate, ele é muito bom, né, gente? Ele é bem rico, né, e... Em bom colesterol. Porque o abacate, ele queima, né, gente? Abra o colesterol ruim e fortaleça o colesterol bom. Gente, às vezes, as pessoas pensam assim, ó. Por que que uma pessoa come tanto, tanto e não engorda? Gente, ele engorda, mas se comer desse tanto que eu como e não fazer exercício, não tomar, pelo menos, no mínimo, uns dois minutos de água por dia, com certeza não vai engordar, né? Vai estufar. Aí, eu como, eu malho, eu depois, né, eu tenho muita, muita, muita água, agora faltava água, água, até a cada três horas eu como alguma coisa assim. Por que, né, gente? A gente tem que deixar nosso organismo entender que ele tá sempre cheio. Porque se a gente deixar ele passar da hora, ele vai, né, começar a reter o líquido, começar a reter a gordura, né, e aí a pessoa vai engordar. Muitas das vezes, essa pessoa para de comer achando que naquele período que ela vai parar de comer, ingerir água, ela vai emagrecer. Gente, pelo contrário, vocês vão estufar. Porque o nosso organismo, ele é muito sábio, ele entende quando a gente não vai dar comida pra ele. Vamos supor que você fala assim, vou ficar quatro horas sem comer. Aí, hoje você fica quatro, amanhã você vai ficar às quatro. O seu organismo já vai reter aquela gordura e aquele líquido, porque ele vai entender que você não vai dar comida, né, no estômago, daquele, né, durante aquele período de quatro horas. Então, o importante é comer, né, de três em três horas. Gente, eu conversei muito, né, mas vamos degustar aqui o nosso brunzinho. Vem essa no trechão. Vou tomar só mais um pouquinho do caldo, né, porque o caldo é muito forte, né, gente. Se tomar bastante, vou ficar, né, o dia todo sentindo cheio. Gente, outra coisa que eu tenho mania de fazer. Eu como e sempre deixo aquela vagazinha, sabe? Eu não como pra ficar cheia. Eu como e deixo ficar com um pouquinho de vontade de comer, porque se eu quiser depois comer uma sobremesa, uma fruta, tem aquele espaço, né? Porque se eu ficar cheia, cheia, não vou ter aquele espaço e eu vou ficar com vontade de ingerir uma sobremesa. E aí eu ingerir, eu vou e como, né? Aquela comida, como eu estou no super cheio, e aí aquilo vai me fazer mal. Então, este é o segredo, este é o segredo da minha beleza. Convencida, né, gente? Vai acostumando que a Terezinha é cheia das convenções. Então, amores, eu hoje vou mostrar pra vocês o meu lookzinho, né, que é esse vestidinho básico. Gente, eu não me arrumei pra fazer o vídeo, mas eu quero que vocês entendam, né, que nem sempre a gente tá neta do chique o tempo todo. Então, eu tô com o vestidinho básico, que eu estou em casa, que eu já estava com ele, tá? Eu já voei planta, já fiz um monte de coisa, já fiz almoço do jeitinho que eu estou aqui, entende? Deixa eu dar aquela viradinha que todos pedem, né? Olha, meu vestidinho solto, né, ó. Meu vestidinho solto, tá, gente? Super soltinho, né? Pra não dar problema na plataforma de falar que eu não estou cumprindo com as diretrizes, ó. Olha só, né, gente? Estou cumprindo com as diretrizes, com o meu belo vestidinho. Não tô, gente? Gente, então, esse foi o vídeozinho de hoje. Espero que vocês tenham gostado e aquele super beijo pra todos, ó. Ai, fui! Tchau, 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 amores. Vem comigo, vê esse vídeo, deixa joinha, tá, gente? Bastante like e compartilha.